O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vinda ao FPR Notícias desta segunda-feira. Olá, hoje você confere um projeto muito legal do Departamento de Informática aqui da UFPR, que promete estreitar a relação entre alunos e professores. Acompanhe também o resultado da equipe da UFPR no Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu. Siga com a gente. Uma iniciativa inédita de criar um portal virtual de conteúdo educacional promete fazer a relação acadêmica entre aluno e professores ultrapassar os limites da sala de aula. O projeto do Departamento de Informática aqui da UFPR já foi aceito pelo MEC e começa a ser utilizado em todo o país ainda este ano. O Portal dos Educadores está em desenvolvimento desde novembro do ano passado. Ele é resultado do convênio formado entre o Setor de Ciências Exatas da UFPR e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O objetivo do portal de internet é a busca e troca de conteúdos pedagógicos de forma mais ágil e eficaz entre alunos e professores. O portal tem como função unificar conteúdos que são usados para a educação, por exemplo, apresentações, filmes, imagens. Unifica a base onde isso é fornecido e fornece facilmente acesso a esses conteúdos para que os professores de escolas possam preparar suas aulas. O portal é público, é universal, todo mundo tem acesso. É necessário apenas fazer um cadastro básico com e-mail e nome e já tem acesso. A grande ideia dele é que ele facilita a busca de conteúdos, seja por assunto, matéria, mas tem um grande diferencial que é permitir, por exemplo, seguir. Então, você gosta do material que um professor de determinado lugar publica, sempre que ele fornece um novo material, você é notificado, pode fazer sua coleção de objetos educacionais. A previsão é que o portal entre no ar a partir de novembro deste ano. Ele servirá de ferramenta para instituições de ensino fundamental e médio de todo o país. Wellington é professor de educação básica e vê o portal como mais uma forma de fazer os alunos acessarem o conhecimento ensinado na sala de aula. O fato de estar envolvido no projeto em todas as etapas, em momento de preparação, organização e até a fase de implementação dele, já traz uma grande vantagem para nós que estamos em sala de aula, porque a gente já traz, partilha com o grupo das experiências, a gente já diz aquilo que funciona, aquilo que pode ser mais significativo para o trabalho em sala de aula. Primeiro fato de haver uma preocupação de disponibilizar materiais para download. Então o professor, ele pode acessar o portal, selecionar aquele conteúdo que ele considera importante, significativo para a sala de aula, fazer o download e levar para a sala de aula. Portanto, nós deixamos de depender da existência de uma rede de internet na escola, porque sabemos que são diferentes realidades no Brasil e em diferentes regiões, a gente não tem internet para acesso em sala de aula. O projeto vem sendo conduzido pelo Centro de Computação Científica e Software Livre da UFPR, composto por vários bolsistas da universidade. Isso quer dizer que quem está por trás das máquinas, planejando a melhor forma de transmitir o conteúdo, também aprende. Como é tão importante o projeto, ele dá uma motivação a mais para o nosso desenvolvimento do projeto, porque a gente sabe que é importante, a gente está ajudando com a educação inteira do Brasil, então é realmente motivante de estar junto com esse projeto e estar trabalhando nessa área. O Empecom é um evento que busca incentivar o debate e a fortalecer a pesquisa na área de comunicação. Este ano ele acontece no mês de setembro, mas a preparação já está a todo vapor. E quem está aqui hoje com a gente para falar sobre o evento é a coordenadora do Empecom, Carla Risotto. Olá, Carla, tudo bem? Seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Obrigada. Como que esses objetivos vão ser abordados no evento? O Empecom é um evento científico e a gente oferece diversas frentes para promover esse debate acadêmico. Então, o Empecom conta com a conferência inaugural e a mesa redonda, que acontece no segundo dia, que vão trazer pesquisadores importantes para a área temática de comunicação e gênero que a gente aborda esse ano, para promover essa discussão. Além disso, a gente oferece oficinas, para as quais a gente está com a inscrição aberta, a oficina tem um aporte mais prático e os grupos de trabalho para fazer a discussão dos artigos que estão sendo produzidos na área, na temática de comunicação e gênero ou não. Esse ano a gente está contando com cinco GTs, os grupos de trabalho, então é política, educação, sociedade, cultura e consumo, todos eles na sua relação com a comunicação. E todo ano o evento tem um tema. Você poderia contar para a gente mais ou menos sobre o tema desse ano? Sim, então o Empecom está na sua sétima edição e todo ano a gente procura escolher um tema que seja relevante para a discussão da sociedade atual. O ano passado, por exemplo, o Empecom falou sobre comunicação e democracia, estávamos em ano eleitoral e esse ano a gente escolheu falar sobre comunicação e gênero. Então, nós acreditamos que as diferenças de gênero, elas são socialmente construídas, não são biológicas e por isso elas precisam ser postas em questionamento. Então, a gente acha que a academia é um lugar em que essa discussão, ela precisa finalmente começar a ser feita. E como vai funcionar? Serão palestras todos os dias? Qual vai ser a programação? Então, a programação para a conferência inaugural virão os professores Luiz Felipe Miguel e Flávia Biroli, da UNB, eles vão falar sobre o feminismo em política, inclusive é o tema de um livro que eles publicaram no ano passado. No segundo dia tem a mesa redonda com a professora Dina Martins Ferreira, da Universidade Estadual de Ceará e com a professora Luciana Pank, aqui da Federal do Paraná, elas vão falar sobre a questão da linguagem. E no segundo e no terceiro dia a gente tem também esses grupos de trabalho para a qual estão abertas as inscrições, as inscrições são gratuitas e quem quiser participar basta inscrever os trabalhos. E vão poder participar ouvintes e pessoas que vão apresentar os artigos, vão ter certificados? Como que vai funcionar? Sim, todo mundo ganha um certificado. As inscrições para quem quiser apresentar artigo ou para quem quiser fazer propostas de oficinas, elas estão abertas até o dia 10 de agosto e para quem quiser só participar então ouvindo as palestras, assim como da apresentação nos grupos de trabalho, está com as inscrições abertas até o dia 31 de agosto. E como que a pessoa faz para se inscrever? É só entrar no site www.impeco.ufpr.br. Então queria te agradecer, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na UFR Notícias, professora. Obrigada pelo convite. E a equipe de jiu-jitsu da Universidade Federal do Paraná encerrou a sua participação na terceira etapa do Campeonato Paranaense com ótimos resultados. Confira como foi. A competição aconteceu na cidade de Guarapuava no último dia 19 e o grupo treinado pelo professor Tácito Pessoa Souza Jr. conquistou 12 medalhas, sendo 3 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. Em setembro, a equipe completa 5 anos de existência, com 25 atletas competindo e cerca de 50 no total. Os resultados obtidos foram considerados bons pela comissão técnica. Apesar disso, eles ainda esperam um crescimento do grupo, que já é um dos melhores do estado do Paraná. A participação no projeto é aberta para todos os alunos e comunidade externa à universidade. Além de receber pessoas que já praticam esporte, o grupo também tem aulas para iniciantes. As atividades acontecem na área de lutas do Departamento de Educação Física, no campus do Botânico. Quem saiu de casa hoje cedo sentiu um pouco de frio, mas logo a temperatura começou a esquentar e temos um belo dia de sol aqui em Curitiba. A máxima hoje deve ficar na casa dos 20 graus. Será que o tempo segue agradável assim no resto da semana? Dá só uma olhada. A terça-feira começa com nevoeiro ao amanhecer, mas logo o sol aparece. A mínima é de 8 e a máxima é de 24 graus. Na quarta, a temperatura sobe um pouco. A mínima é de 8 e a máxima chega aos 24 graus em Curitiba. Na quinta, a capital paranaense continua ensolarada e sem chuvas. A máxima também é de 24 graus. Na sexta-feira, o sol permanece. A mínima é de 10 e a máxima é de 24 graus. A Copel e a UFPR comunicam que as inscrições do concurso público para diversos cargos da estatal estão momentaneamente suspensas. A causa é um problema técnico que deve ser resolvido até amanhã. Quem já fez as inscrições pode ficar tranquilo. O núcleo de concursos da universidade garante que ela já foi efetivada. A procuradora federal da Fundação Palmares cobrou mais empenho dos governos federal, estaduais e municipais em defesa dos afrodescendentes. Dora Lúcia Bertullio participou do segundo congresso de pesquisadores negros da região sul. Em sua fala, a procuradora disse que mesmo reconhecendo que houve avanços no movimento, especialmente a partir de 2014, ainda considera que as ações públicas em defesa da causa são tímidas. Palestrante principal do congresso Copene Sul, ela falou também sobre o mercado de trabalho para negros, ressaltando a defasagem salarial entre brancos e negros. Dora citou ainda outro problema que contribui para ampliar a discriminação racial, o descumprimento da legislação. É o caso da Lei 10.639 de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática, história e cultura afro-brasileira. Dora Lúcia lembrou ainda que este cenário se revela contraditório com a posição adotada pelo Brasil na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias, realizada em setembro de 2011 em Durban, na África do Sul. Nela, o Brasil ocupou o protagonismo na defesa do movimento negro. O evento, realizado na UFPR, reuniu professores e pesquisadores da região sul na semana passada. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Não esquece que você pode rever essas reportagens e outros programas da UFPR TV no nosso site. E nós estamos também nas redes sociais, então curta a gente lá no Facebook e no Youtube. A gente se encontra de novo na quarta-feira. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri